Olá, você é muito bem-vindo a mais um Informe APSO. Esse é mais um canal de informação e de destaques do que acontece no território da Paulista Sudoeste. O Departamento do Ministério dos Adolescentes promove a cada ano encontros de motivação, de orientação, de encorajamento espiritual e palestras, que dão suporte para o adolescente nessa sua fase de decisão. Neste ano, o próximo encontro já tem data marcada, dia 4 de maio, com o tema Escolhidos, que vai acontecer no CTA em Araçoiaba da Serra. Muito louvor, palestras, mensagens e a entrevista especial com Vinícius Rolezeiro, que fazia muito sucesso nas redes sociais e que hoje retornou para a Igreja Adventista. Faça a sua inscrição até o dia 15 de abril pelo site eventos.apso.org.br. Não deixe passar essa oportunidade. No sábado, dia 27 de abril, vai acontecer o Conselho de Diretores de Jovens e de Clubes de Jovens, na cidade de Sorocaba. As inscrições são gratuitas e elas vão de 8 a 12 de abril pelo site sistemaja.org. Vai lá, acesse o site e garanta sua vaga. Mais de 250 pessoas participaram do treinamento da Escola de Evangelistas, com a intenção de preparar bons pregadores. A iniciativa é do Departamento de Evangelismo e Missão Global, que ressaltam a participação dos membros nas ações de evangelismo, promovida pela PSO. O evento aconteceu no CTA, em Araçoiaba da Serra, no dia 30 de março. Muito daquilo que essa igreja faz tem a ver com a pregação. Então, por que não capacitar os nossos membros na pregação do evangelho, a fim de que eles possam se desenvolver bem nessa área? Eu tenho uma classe bíblica com 40 pessoas que não são Adventistas, e eu já desenvolvo esse trabalho dentro da comunidade Farol. Como exemplo de Jesus, a maior parte do seu ministério foi de pregar a palavra de Deus, ensinando o povo as verdades eternas e orientações de como alcançar o reino de Deus. E nós podemos avançar com a pregação do evangelho de Jesus, com a expansão do reino de Deus, de uma maneira mais objetiva, mais dinâmica. A gente poder realmente alcançar o resultado que é trazer pessoas para o reino de Cristo. No próximo mês, vai acontecer a nossa Mega Vigília Jovem. Um evento especial, que vai proporcionar uma experiência significativa na sua vida. Na próxima segunda-feira, é o dia D das inscrições. Muito obrigado pela sua atenção. Acesse as nossas redes sociais e se informe do que acontece na Paulista Sudoeste. Até a próxima edição.